O corpo do Gilberto Silva Gilberto fez um toque de cabeça, o Betran pipocou, saiu do lance O Brasil se atrapalha na saída de bola, deu certo, o Ronaldinho Gaúcho Partiu o Rivaldo, ainda ele, fez a fita, botou na frente Tocou, pra Rivaldo, pra esquerda, bateu, GOOOOOOOL Brasil Brasil É do Brasil 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 Rivaldo que